Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar, pode alguém ter dúvida, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, oh dai-me de bebê. Da água, da fonte, da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda ciência. De toda ciência, sabedoria e poder, oh dai-me de bebê. Da água, da fonte, da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus.